e tipo assim hoje você tá apto por exemplo eu quero saber por exemplo assim, tô indo com você pra Dubai aí de repente mas muito de repente o piloto tipo mano passou muito mal ele e o copiloto sei lá o que aconteceu naquele avião mas assim, aconteceu os dois você tá muito apto a pegar o A380 e descer? Não, de jeito nenhum cada avião cada avião é diferente do outro você faz o 747, o A380 um piloto de Airbus por exemplo não consegue pegar um Boeing se ele não tiver voado um Boeing na vida claro, a pilotagem em si, o voo, o pé e mão que a gente chama, você adquire voando e tal, mas os sistemas dos aviões são bem diferentes então um piloto de Airbus ele não vai conseguir pilotar um Boeing assim, de sopetão ah, entrei porque os sistemas são outros é claro que numa emergência um cara que voa você tem 4 torres o cara, um piloto mesmo ele vai pegar e vai resolver o problema ali mas o meu caso que sou piloto de avião de pequeno porte piloto de avião monomotor é um negócio totalmente diferente é óbvio que um avião como esse que se não tiver outra opção ah, não tem ninguém vou eu lá e vou ver o que dá, né? tinha, aí você tem 4 torres ali é, melhor alguém que tem conhecimento aeronáutico do que um leigo completo no simulador eu já fiz isso já pousei, já mas simulador é totalmente diferente simulador caseiro, tô falando totalmente diferente é um avião real já pilotei avião de linha aérea em simulador profissional full motion aqueles todos os mesmos já já pousei com segurança já mas é claro que na hora do vamos ver ali também tem o fator humano, né? sim e aí mesmo um piloto daquela máquina quando entra na questão emergência o fator humano conta muito sim então um piloto profissional de linha aérea ele tá o tempo todo treinando em simulador de voo também ele tá se reciclando pra que aquilo fique automático pra que num momento de emergência ele já esteja muito tranquilo também pra mas mesmo assim você voar num simulador é uma coisa você sabe que se der errado você tá no simulador você voar num avião erral em emergência é outra coisa seja o tamanho que for seja o meu avião que é um avião pequeno monomotor anfíbio pra duas pessoas eu tô voando lá no dia a dia sei todos os procedimentos que eu tenho que fazer no caso de uma emergência é um avião leve é um avião que plana muito bem é um avião que não cai diferente do que você acha mas é óbvio que se der uma emergência aí a gente só vai entender mesmo como é que a gente vai lidar com o fator humano não o fator técnico tá isso que fica claro o fator técnico eu tenho num avião de pequeno porte mas o fator humano a gente só vai saber mesmo na hora na hora que acontecer na hora que acontecer então você tem que tá bem treinado sim pra que na hora que acontecer se acontecer você sabe focar o negócio com tranquilidade e é isso que vai diferenciar muitas vezes não só isso né mas muitas vezes é isso que vai diferenciar um pouso bem sucedido e um pouso mal sucedido é o desespero né o cara travar o cara por exemplo o Sully do Hill Hudson que pousou aquele avião no Rio e Nova York sim eles representaram isso muito bem no filme do Tom Hanks né e a tranquilidade que o cara levou a situação foi um resultado feliz do cara não ter derrubado o avião em cima de Nova York e ter escolhido um Hill quem que vai escolher um Hill pra pousar um avião daquele né em São Paulo eu tipo ali olho e falo mano os prédinhos aqui tão perto do Tietê joga no Tietê mas é isso que eu sempre falo por isso que eu não gosto de falar muito de acidente aéreo porque você avaliar a situação estando sentado numa sala com o ar condicionado tranquilo é muito fácil agora você olhar e falar aquele piloto ele poderia ter feito isso aqui ele deveria ter feito tá bom senta você lá dá a emergência e faz eu tava conversando com um amigo meu que passou por uma emergência inclusive a gente vai fazer um vídeo com ele ele teve uma pane não vou falar por enquanto qual pane vocês vão ter que assistir o vídeo futuramente e ele fala cara depois que eu só pra entender é de avião de avião pequeno foi uma cagada ele fala isso e ele vai falar isso no vídeo mas ele mesmo que passou pela pane sobreviveu pousou o avião ok quebrou o avião mas ele saiu absolutamente inteiro sem uma unha quebrada ele fala cara eu olhando o que eu fiz tá errado eu devia ter feito de outro jeito não é claro agora você tá aqui sentado tranquilo avaliando a situação vamos ver aqui o que eu poderia ter feito agora na hora meu amigo na hora você vai tentar se salvar salvar quem tá com você e é o que vai acontecer então é difícil você julgar qualquer pessoa que tá ali na frente lógico lua é lua é